Música Muito boa noite. Gente, o tema que a gente vai falar hoje à noite é um tema que é indispensável, se a gente for olhar com carinho, tanto para a pessoa viver bem com os outros, e a novidade de hoje é que é mesmo para que a pessoa possa viver bem consigo mesmo. Então, repetindo, o tema de hoje é power, para que a pessoa possa viver eu com os outros, que é importante, a gente sempre vive com pessoas, ninguém vive sozinho no mundo, mas também, queridos, para que a gente possa viver cada um bem consigo mesmo. Um dos grandes homens que a gente teve na literatura dos nossos hachamim é chamado Ravleiv Yitzhak de Bardichev. Ele tem um livro chamado Kedushat Levi, e na obra dele ele traz uma citação muito interessante. Eu queria usar ela para dar o start do nosso shiur de hoje, Bezerata Sheva. Então vamos por aqui. O seguinte, se a gente for olhar a história que é um homem muito famoso na Torah Kedusha e no mundo, chamado Noach. Noach, de uma forma muito sucinta, ele trabalhou durante 120 anos, non-stop, 120 anos de trabalho. Teve inúmeros resources sendo investidos nele, financeiros, no caso o Hashem, e Hashem apostou 100% nele. Hashem falou, vou apostar 100% em você, Noach. Noach ficou 120 anos com um propósito. Qual é o propósito de Noach? Construir a Tevá, construir a Arca. Para quê? Para que as pessoas olhassem para a Arca, perguntassem para Noach o que está acontecendo. Noach contasse para as pessoas que vai ter um dilúvio, e as pessoas vão perguntar por quê, e com isso retificar as más atitudes. Quer dizer, um segundo, o objetivo não era que houvesse o dilúvio e a Arca protegesse as pessoas dentro do dilúvio. Não. O objetivo é que, através das pessoas olharem a Arca, que não a construiu mais uma vez por 120 anos, então as pessoas iam perguntar o que está acontecendo. Ele ia contar para as pessoas, e as pessoas iam retificar as atitudes, e por conseguinte, não ia ter uma necessidade de trazer uma bula, o dilúvio. Esse era o jackpot. Hashem investe nele. Non-profit organization. 120 anos de doações para Noach. Construir a Arca. Materiais. Tudo do bom e do melhor. E, de repente, a pergunta é quem acordou, quem mudou, quem fez o propósito de mudar as atitudes para que o mundo não fosse destruído com o dilúvio? A resposta é ninguém. No português, claro, deu PT. Perda total. A pergunta que nossos sábios fazem é o seguinte. Um minuto. Por que a Torá conta isso para a gente? Ninguém, hoje em dia, vai construir um barco, um one-man show, por 120 anos. Então, qual é o propósito de contar isso para a gente? Para que a gente aprendesse alguma coisa. A pergunta é aprender o quê? Então, se a gente olha para a Torá com esses olhos, a gente vê a Torá de outra forma. Torá está conversando não com Noach, porque Noach já faleceu. Torá está conversando com nós, hoje, agora e aqui. De repente, a Torá conta essa história para a gente. E a resposta é o seguinte. Por que Noach não deu certo? Dizem nossos sábios. É por isso que a gente escuta a Torá e aprende a Torá e lê ela anualmente, uma vez por ano, não sei ver a Torá. Noach miktanei amanahaya. Dizem nossos sábios. Rashi traz isso no Romash. que Noach era um homem que era chamado k'tanei amanah, que tinha uma emunah, uma confiança, uma fé em Hashem, muito pequena. Então, Noach miktanei amanahaya. Ele tinha uma emunah, uma fé, muito pequena. E Rashi continua dizendo para a gente no Romash, referente a Noach, que ele era ma'amin, ve'enu ma'amin. Ele acreditava e não acreditava. No português, a gente sempre traduziria assim, é mais ou menos, não é 100%. Sim e não. Ma'amin, sim acreditava, ve'enu ma'amin. E não acreditava. Porém, o Ravlev Yitzhak de Barditchev, que eu mencionei para vocês há dois minutos atrás, explica as palavras ma'amin, ve'enu ma'amin. É uma da forma que eu traduzi para vocês, acreditava, mas não acreditava, quer dizer, mais ou menos acreditava. Ele explica de uma forma power. Diz ele o seguinte, ma'amin, sim acreditava, ve'enu ma'amin, não acreditava. Ele fala o seguinte, ele era ma'amin em Hashem. Olha que power. Noach sim acreditava em Hashem, vírgula. E enu ma'amin e não acreditava, não se refere a ele próprio, que ele era mais ou menos, que acreditava mais ou menos em Hashem, não. Ma'amin, quer dizer, ele 100% acreditava em Hashem. Ve'enu ma'amin, ele não acreditava, se refere em quem? Be'atzmó. Em si próprio. Pessoal, olha que power. Noach, quando é chamado que ele tinha uma emuná pequena, que ele era ma'amin, ve'enu ma'amin. Diz o que do Shat Levi. Olha que show, ma'amin. Se refere ele em Hashem, 100%. Acreditava mil por cento em Hashem. Ve'enu ma'amin, ele não acreditava em si mesmo. Ele não achava que ele conseguia convencer as pessoas a mudar. E óbvio, que dito e feito, ele não conseguiu. Porque quem mudou, ninguém. Eu gostaria de pegar o gancho desse do Shat Levi e tentar aprender algo junto com vocês, mas que acho que eu bem deep no que ele quis dizer. É o seguinte, todas as vezes que um Yodi reza a Midah, Shabbat, dia de semana, Yom Kippur, Purim, Hanukkah, you name it, qualquer ocasião do ano, tem partes da Midah que elas são variáveis, vamos dizer, que mudam. Mas tem partes que são fixas. Uma das partes da Midah que não muda é o seguinte. Começo da Midah. O que é o Baruch HaTashem? Eloquê no Veloquê Avoteno. Hashem, a gente vai falar com ele, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Então cada vez a gente se lembra, Hashem é o Big Boss, não do banco. Não do país. Do mundo, do universo. Hashem é o Big Boss. Velohe Avoteno, ele é o Deus dos nossos antepassados. Quem são eles? A gente fala na Midah todos os dias, Elohe Avraham, Elohei Yitzchak, Elohe Yacov. Hashem foi o Deus de Avraham, Yitzchak e Deus de Yacov. Tá certo. Agora aqui tem uma pergunta poderosíssima. A gente faz a Midah tantas vezes, eu não sei se a gente já se perguntou alguma vez, mas se não se perguntou, vai aqui hoje a colher de chá. É o seguinte, a pergunta que vale um minuto da nossa atenção para essa Midah que a gente faz todos os dias. É o Kipur, Arshanah, Purim, Shabbat, Pesach, Hanukkah. Quando for, feriado. Diz aqui a Torá, o Sidur para a gente, foi instituído por grandes sábios, dentre eles profetas, como diz o Talmud em Namasek et Megillah. O seguinte, um minuto. Se esses homens eram Avraham e Yitzchak Yacov, que eram pai, avô, filho e neto, Avraham e Yitzchak Yacov. A gente podia falar a Baruch HaTashem, Elokei no Velokei Avoteno, família X. Pronto. Avraham e Yitzchak Yacov. Era uma família só. Não tinha sobrenome. Podia chamar de família Avraham, alguma coisa assim. Mas, por que precisa nomear os três? E uma pergunta mais forte ainda, meus queridos, é... Se a gente está falando que Hashem é Deus de Avraham, Deus de Yitzchak, Deus de Yacov... Habibi, make it simple. Podia dizer como... Elohe Avraham, Yitzchak Yacov. Que Deus é Deus de Avraham, Yitzchak Yacov. Por que que no Sidur, que foi instituído mais uma vez por 120 sábios, o texto, dentre eles profetas, diz o Talmud, falaram Elohe Avraham, vírgula Elohe Yitzchak, vírgula Elohe Yacov, Deus de Avraham, Deus de Yitzchak, Deus de Yacov. Habibi, ou fala o nome da família, ou se não quiser falar o nome da família, já que era um pai, avô, pai e filho, fala Elohe Avraham, Yitzchak Yacov. Por que repete Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yacov? É óbvio. Essa redundância, pra quê? A Torá vai ensinar pra gente algo muito, muito poderoso. É o seguinte. Se a gente falasse só Elohe Avraham, Yitzchak Yacov, a gente ia pensar que é uma família. Deu todo mundo, já que o avô veio, o pai veio, o neto veio. Deus de Avraham, Yitzchak Yacov. É um grupo só. A Shem, o Rahamim vieram ensinar pra gente, melhor dizendo, no Sidur, o seguinte. Nós sabemos que Avraham Avinu cumpria todas as mitzvot, de uma forma master, mas a mitzvah, ele tinha um atributo que sobressaía muito. Hesed, bondade. Yitzchak, o que que ele era? Avraham Avinu era mais severo, severo não quer dizer bravo, severo quer dizer um pouco mais estrito, um pouco mais rigoroso. Yacov era tiferet, é um mix entre chesed e gvurah entre Avraham e Yitzchak. Olha que interessante. Avraham Avinu era um homem público, então. A gente conhece, ele tinha uma tenda, toda criança conhece isso, aberta dos quatro lados, vinha gente dos quatro cantos do mundo comer, beber, conversar, contar piada. E Avraham Avinu explicava pra eles que era Deus, não quer pagar a conta. No deserto, um copo d'água custa muito caro. Avraham Avinu oferecia um copo d'água. Quanto custou a conta? Uau, tudo isso? Caro, Avraham Avinu fala sabe o que? Deixa eu te contar que tem Deus, agradece a Shem. E beleza. Então, em vez de pagar, isso vale como pagamento. Avraham Avinu tinha como símbolo mor, hesed, bondade. Avraham Avinu, quando viu os doms sendo destruídos, ele foi rezar por eles. Mas dom era um lugar abominável. Não interessa, Avraham Avinu era hesed. Qualquer que fosse a pessoa, Avraham Avinu queria ajudar. Dar comida, receber em casa, fazer desfilar pelos outros, esse era Avraham Avinu. E Tzhak, segundo dos patriarcas, já é bem diferente. Ele aparece muito pouco na Torá Kudoshá. A Torá descreve pouco sobre ele. A gente vê Tzhak como um homem mais introspectivo, mas no português, claro, na dele, com todo respeito. 100% Kadosh. Tzhak virou um Korban. Completamente diferente de Avraham Avinu. Yaakov, por último, o terceiro dos patriarcas. Olha que interessante, hein? A gente vê que ele teve um mix. Fiquei pensando e olhando no Sefer Torá. Ele teve momentos sozinho. Teve momentos que ele foi precivar de Shem e Ever. Ficou mais de uma década lá estudando. E tem momentos que a gente vê que Yaakov era um homem público. Lavan, Esav, criou doze tribos, foi falar com o faraó. Então, olha que interessante. Vamos chamar assim. Avraham Avinu, ele era Khesed, completamente aberto ao mundo, de alguma forma, né? Gigante de que Avraham Avinu era. E Tzhak, muito introspectivo na dele, vamos chamar assim. E Yaakov, um mix dos dois, como a gente provou. A gente acaba de ver aqui que tem três homens, avô, filho e neto. E, meus queridos, nenhum era igual ao outro. Ou seja, óbvio que Tzhak teve o privilégio de ser filho de Avraham Avinu e ajudou ele a conhecer melhor a Shem. Óbvio que Yaakov teve o privilégio de ser neto de Avraham e filho de Tzhak, para conhecer melhor a Shem. Mas a Torá conta que isso foi um start dele, o Sidur, melhor dizendo, conta que isso foi um start. Mas cada um conheceu a Shem do jeito que ele era e se transformou num dos avós da forma com a qual ele próprio era. Avraham Avinu, Hesed, como a gente provou. Tzhak, Gvuram e Yaakov Tiferet. Completamente diferente um do outro, nada igual. Eles eram três pessoas muito diferentes, senão a gente teria um só avô, não três avô. Porque não foi, já que ele é, eu sou. Eu fui porque eu sou. Ele é porque ele é. E o terceiro foi porque ele foi do jeito que ele conheceu a Shem, do jeito que ele era. Isso responde pra gente, meus queridos. Por que a gente fala Elohei Avraham, Elohei Tzhak e Elohei Yaakov? Não fala Elohei Avraham, Tzhak e Yaakov, fala só Avraham, família Avraham. A resposta é, porque não é só uma família. Cada um desses gigantes, desses patriarcas, foi conhecer a Kadosh Baruch Hu da forma com a qual ele era. E por conseguinte, cada um merece um atributo especial a ele. Elohei Avraham, vírgula, separado, Elohei Tzhak, vírgula, separado, Elohei Yaakov, por último, vírgula, separado. Por quê? Porque cada um conheceu a Kadosh Baruch Hu da forma power com a qual ele era. Agora olha o que é interessante. A pergunta é, e por que todos não foram no mesmo caminho? Por que Avraham trilhou o caminho do Hesse de Tzhak e Yaakov não seguiram o mesmo caminho? Essa é a pergunta de um milhão. E a resposta, que eu espero que hoje no Shur fique claro, é por quê? Porque eles não trilharam o mesmo caminho? Porque eles eram diferentes. Essa é a resposta. Óbvio que todos cumpriram as mitvó do jeito que Hashem quis, mas cada um conheceu Hashem, externalizou o seu potencial da forma com a qual ele é, seguindo todas as leis das mitvotas, sem mudar nada. Mas cada um da forma com a qual ele é. Avraham Avinu fez para excelência, Tzhak não. Yaakov diferente. Porque quando a pessoa é diferente, ela se comporta diferente, ela age diferente e ela acaba descobrindo Hashem de uma forma mais personalizada a ela. Por quê? Porque cada um era diferente. Por isso, para sempre, quando a gente fizer a midah, Elohe Avraham, separado de Elohei Tzhak, separado de Elohei Yaakov. Porque três vezes a palavra Deus de Avraham, Deus de Tzhak e Deus de Yaakov, a redundância é porque não é redundante, é para mostrar que cada um descobriu o Deus da forma com a qual ele era. E por que isso? Porque eles eram diferentes. Vamos passar adiante nisso. A gente vive numa geração maravilhosa, espetacular, e a gente escutou na nossa geração, talvez mais do que muitas gerações, pode ser, não sei, não vivi em outras, mas a gente escutou muitas vezes Baruch Hashem, e é um tema mega importante, o conceito de Ardut, União Ahavat Israel, de um e o de gostar do outro. Mas, eu acho que às vezes, fica esquecido, nas entrelinhas, algo muito importante. Quando a gente fala Ardut, União Ahavat Israel, nós somos um povo só, que é verdade e é muito importante. A gente às vezes acaba esquecendo que esse povo, e a Shem quer que seja assim, Elohei Avraham, Elohei Tzhak, Elohei Yaakov. É um povo que a Shem quer que cada pessoa possa ser a pessoa singular que ele é. Ser um povo não quer dizer, eu preciso fazer parte desse povo, eu preciso ser igual a todo mundo. Erro fatal. Ser um povo quer dizer, olhem que bárbaro, cada um tem a permissão, já que a Shem nos criou diferente, de ser diferente. Óbvio, mais uma vez, mas é preciso repetir, seguindo todas as leis do Shohan Aruch, isso não tem nem pergunta, mas, onde cada um pode ser da forma com a qual ele é, dentro desse grupo chamado Benen Israel. Querem ver? Olhem que interessante. A gente tem no nosso povo, e a Shem fez questão que tivesse isso, não é por acaso. A Shem mandou um pra Halab, outro pra Polônia, alguns vieram da Espanha, cada um veio de algum lugar. Por quê? Porque isso criou Sfaradim, criou Ashkenazim, criou Hasidim. Cada um é diferente. Uns gostam mais de cantar na Tufila, outros menos. Todo mundo segue o Shohan Aruch. Não é só na comida, na mesa, o Gefir, Tefich e o Kiwi. A Vodata, a Shem é diferente, o estudo, às vezes, é diferente. Por quê? Porque não dá pra pedir, a Shem disse, pra duas pessoas diferentes se comportarem exatamente igual. Por quê? Porque a Shem falou, já que eu criei eles diferentes, eu quero que haja Havat Israel, eu quero que haja Ardut, união. Mas eu não quero que essa união faça com que cada um perca o singular, a singularidade, a personalidade, a individualidade de cada um. Porque se a gente pegar um periquito, me permitam, e tratar ele como uma girafa, ou vice-versa, vice-versa, não vai dar muito certo. Assim também, cada um consigo mesmo. A gente precisa saber que a Kadosh Baruch Hu aceita a gente, cada um, da forma com a qual ele próprio é. Vou repetir, muito importante isso. Isso faz parte da Imunah. A Shem aceita cada um de nós da forma com a qual nós somos. Óbvio que a gente precisa crescer e melhorar. Ah, eu sou uma pessoa que fala palavrão, gravíssimo. Melhorar. Eu sou uma pessoa brava, tem que trabalhar sobre as nossas midotas, é verdade. Mas, a Shem não queria de Avraham que ele fosse igvurá, porque Itzhak é igvurá. Não queria de Yaakov que é Tiferet, que fosse héssido, porque Avraham havia um héssido e é um homem público. A Shem não queria isso dele. Por quê? Porque eles são diferentes. E o maior crime, meus queridos, seria se eles olhassem para Avraham e falassem, eu preciso ser igual a ele. Ou se Avraham avindo, olha em que bomba, cobrasse isso do seu filho e do seu neto. Porque aí a gente não teria três avós. Talvez não teria um povo, talvez teria um povo só com um av. A parte brilhante do nosso povo é que nós temos três avós, a gente repete isso milhares de vezes, Tfilot, Shurim, etc e tal. Por quê? Porque a Shem falou que cada um soube respeitar, não a diferença do outro, respeitar que ele era diferente e não querer ser igual ao outro. Eles contam que uma vez um homem encontrou um ovo muito grande, um ovo de águia. Ele tinha um galinheiro. O que ele fez com esse ovo? Colocou no galinheiro e colocou uma galinha em cima do galinheiro. Então essa galinha sentou lá a chocar o ovo, ficou lá sentada, o período que chocou o ovo. E de repente todas as galinhas lá sentaram nos ovos delas e essa galinha no ovo dela e no ovo dessa águia. De repente, quebra a casquinha e nasce uma águia e nascem os pintinhos. Estavam todos os pintinhos lá, dezenas, centenas de pintinhos naquele galinheiro, pegando minhocas no chão. Então, óbvio que aquela águia começou a pegar minhocas no chão. Os pintinhos começaram a comer milho, a águia começou a comer milho. De repente os pintinhos, quando brigavam um com o outro, viraram galinha, começavam a pular e voar, eles voavam um metro, dois metros. A águia, quando tinha uma briga lá com a vizinha, também pulava e voava um, dois metros. Até que um dia, esses pintinhos e águia estavam andando ao céu aberto, de repente, essa águia olha para os pintinhos do lado dela, que ela conviveu com eles durante todo o tempo até agora, vê uma ave voando alto lá em cima. e pergunta para agora as galinhas, os galos, que já não eram mais pintinhos, mas quem é essa ave gigante? O galo e a galinha, os galos e galinhas, respondem para a águia. Quem? Essa é a águia. Ela é a rainha das aves. A águia olha para cima e fala, uau! E se eu um dia pudesse voar como eles, como essas águias que estão lá em cima? Ela podia, mas talvez não podia, porque já que aquela águia viveu como uma galinha durante um ano, dois anos, três anos, o tempo que ela ficou lá no galinheiro, ela virou uma águia-galinha, ou uma galinha-águia, como a gente quiser chamar. E foi o crime, porque a galinha, aquela águia-galinha, que podia estar voando e ser o rei das aves, a rainha das aves, virou nada mais, nada menos do que uma simples galinha, que nem galinha era. Isso acontece quando a gente tenta ser igual aos outros ou imitar os outros. A gente vive num momento interessante do mundo, eu sempre costumo dizer que é interessante porque não é ruim, porque se a Shem deu isso para a gente é porque é maravilhoso, a gente tem que aprender e tem que ficar, às vezes, alerta com algumas coisas. Que tem algo chamado propaganda, post, Insta, como for a gente quiser chamar, e todo mundo precisa saber tudo de todo mundo. Então, óbvio que na época da Gemara, a gente vê na época da Mishnah, uma mulher ter um papo gorducho era uma nobreza. As mulheres usavam uma roupa com colarinho bem apertado para parecer que elas tinham um pescoço, um papo gorducho, para ficarem mais bonitas. A gente vê que hoje é o contrário, a moda mudou, de verdade tem que se cuidar, faz muito bem quem se cuida. Mas olha que interessante, pessoal. Hoje, com todos esses posts, etc e tal, a gente vê no mundo que tem gente que não come, ou a gente tem problemas de comer e querer colocar comida para fora, sem entrar em detalhes aqui, mas é uma doença que acompanha muitos jovens e pessoas menos jovens também. Mas por que isso? Porque eu quero ser igual àquela modelo, igual àquele modelo. Eu não quero ser bonito, isso pode, deve. Eu não quero ser bonita, ser cuidada, deve, pode. Eu quero ser igual a ele ou ela, porque são tantos posts e na verdade tem um ídolo, a gente precisa ser igual a ele ou ela. E me permitam, Leavdil, fazer um comentário. Com muito respeito e carinho. Mesmo quando a gente olha para os nossos gudolini, óbvio, Leavdil, sem comparação com posts do Instagram. Mas olhem que interessante, pessoal. Ninguém precisa ser igual o Ravová de Yosef, Zichrono Brachá, ou Rav Haim Kanievski, Zichrono Brachá, ou igual todos os outros grandes sadikim que tem. A gente precisa aprender das midot deles. Quanto que é bonito se fazer chesed, quanto que é bonito estudar a Torá, quanto que é bonito ter irat chamayim, quanto que é bonito ter um tato sensibilidade com os outros. Mas não ser eles. Às vezes a gente fala, uau, eu preciso ser eles. A Shem não quer eles, porque eles já teve. Não precisa de mais um. E nem vai ter, porque a gente não consegue ser eles. Por quê? Porque a Shem não nos criou como eles. Cada pessoa tem que ser eu mesmo, cada vez melhor. A Kamara conta pra gente, no tratado de Sanedrin, na página Peitet Amodalef. O que vocês diriam se vêm dois profetas e ambos falam sobre uma profecia e testemunham, contam a profecia que a Shem mandou pra eles de forma exatamente igual. Então, eu sempre pensaria que essa é a melhor forma de provar que a profecia é verdadeira. O fato é que não veio só um profeta, vieram dois e contaram exatamente la même chose. A mesma coisa. Diz Agmaran, no tratado de Sanedrin, o seguinte. Dois profetas não profetizam de uma forma exatamente igual. Por quê? Por quê? Porque não é possível que dois Neviim, dois profetas, vão ver a profecia da mesma forma e contá-la igual. Mas é a mesma profecia. Não interessa. Já que eles são diferentes, cada um vai entender a profecia um pouquinho diferente. Óbvio que o teor vai ser o mesmo. Conforme a nuança da pessoa dele, da Neviut dele, do Navi que ele é, do profeta que ele é. Então, olhem que legal. Se vêm dois profetas e contam exatamente a mesma coisa, a gente fala é trama. C'est une parole vérité.